Nesse vídeo eu vou ensinar a fazer esses lindos maiôs para bonecas Mas atenção! Se você é criança, peça ajuda para um adulto Primeiro eu vou fazer esse lindo modelo Você vai precisar de uma bexiga tamanho 7 e uma tesoura O primeiro passo é cortar o anel E vamos deixar aqui separado, porque nós vamos usar para amarrar a parte de cima do maiô O próximo passo é dobrar a bexiga no meio Agora vamos cortar aqui nessa região Ficou assim Depois vamos cortar um pouco aqui da parte de cima Aqui na parte de cima vamos fazer um pequeno furo para passar o anel da bexiga para amarrar Então eu fiz um pequeno furo Vamos abrir agora o maiô para vestir na boneca Ficou assim Ficou assim Agora vamos fazer um corte para abrir o anel Passei o anel no furo E vamos amarrar com um nó simples atrás do pescoço Já fiz o nó simples aqui atrás do pescoço Olha como ficou lindo Agora vamos fazer esse outro lindo modelo Você vai precisar de duas bexigas tamanho 7 Que é uma para o maiô e uma para a faixinha Uma tesoura E também se quiser pode colocar strass É opcional E você pode usar um esmalte transparente para colar o strass Primeiro vamos cortar o anel da bexiga Que nós não vamos utilizar E vamos fazer um corte aqui também Essa parte nós não vamos usar Vamos dobrar a bexiga no meio E vamos fazer um corte aqui Ficou assim Agora vamos abrir o maiô para vestir na boneca Agora eu peguei a bexiga de outra cor Para fazer a faixinha franzida Primeiro vamos fazer um corte aqui Para tirar o anel Agora vamos fazer um corte aqui desse tamanho Para fazer a faixa franzida Então aqui eu já coloquei a faixinha roxa E o strass Eles são opcionais O maiô ficou incrível Agora elas vão aproveitar a piscina Pois está um lindo dia Aproveita e se inscreva aqui no canal E fique por dentro das novidades Tchau até a próxima